Abertura Declaro aberta a 34ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito Destinado a investigar os fatos determinados como maus tratos de animais Vamos dar início à audiência Convido a tomar assento à mesa o Sr. João Pedro Stedley O MST tem uma linha política De educar a sua militância Defender entre seus membros De coibir E ser contra qualquer tipo de maus tratos e violência Contra os animais E muito mais com os seres humanos Então eu queria comparar a polícia militar Que presta relevante serviço para a polícia militar Com o Movimento Sem Terra Com o MST Que não produz nada Que já foi comparado com a Al-Qaeda Até pelo Reinaldo Azevedo Pela revista Veja Que deixa a raça de destruição por onde passa Para mim são desocupados Financiados E que vivem sob o suor Do povo trabalhador desse país Do povo trabalhador desse país Que sustenta vocês Para estarem cometendo o que estão cometendo Que vivem junto com este governo Com as robalheiras que estão aí E o que a imprensa está mostrando Eu estou falando, senhor presidente Eu estou falando e estou com a palavra Eu gostaria de saber do senhor João Pedro Estes Se é o modo dos operantes do MST Utilizar armas em invasões de terra Então, eu não sei, Colato Como é que os agricultores conseguem ainda Soviver nesse país Produzir alguma coisa Com cânceres A exposição como o MST é um câncer A gente tem que ir com cuidado E ele tem toda razão Com o que sai na mídia Mas não podemos mascarar Que professor não é arruaceiro Não é baderneiro Quem começou todo o confronto Estimulou a polícia militar E depois a culpa só é para a polícia militar Sempre é ela que é a culpar de tudo Mas na hora da dor de barriga De madrugada De uma emergência Do risco de vida Preso nas ferragens De um cara É o bombeiro militar E o policial militar Que se ligam Não sei se o senhor consegue ver Seu Sted Eu vou passando aos poucos As fotos da região lá Pode ir passando O fato é gravíssimo Pode continuar as fotos Eu quero mostrar uma que mais Me chamou a atenção E tenho certeza Pode ir passando Olha essa Seu Sted É uma verdadeira praça de guerra Sacrificados com base na própria legislação Que se ligam? Vamos lá.